Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina para a minha alma, dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, demaculada coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. 4 de março de 1904, Livro do Céu, volume 6 A alma deve viver elevada, quem vive alto não pode se ofender. Encontrando-me muito aflita e sofrendo pela perda do meu bom Jesus, quando logo que eu vi, ele me disse, minha filha. Minha filha, sua alma deve tentar manter o voo da águia, ou seja, permanecer acima de todas as coisas dessa terra, e tão alto que nenhum inimigo pode ofendê-la, porque se vive alto, pode receber ofensas dos inimigos, mas não se ofender. E não apenas ela deve viver no alto, mas deve tentar manter a pureza e nitidez dos olhos, semelhante aos da águia, que embora viva alto, também com a nitidez de sua visão, penetra nas coisas divinas, não da passagem, mas mastigando-os para torná-los sua comida favorita, repugnando qualquer outra coisa, além de penetrar nas necessidades dos outros, e não ter medo de ficar entre eles e fazê-los bem, e se necessário, coloca sua vida neles. E com a pureza da visão, ela faz dois deles, amor a Deus e amor ao próximo, retificando tudo para Deus. Essa deve ser a alma, se ela quiser me agradar. Amém. Então, Senhor, nos convida a ser como águias, a ver além, a estar no alto, diante de tudo o que nos acontece, a estar no alto, junto com Deus, onde o nosso Pai fica, na visão de Deus, porque Deus, Ele vê no alto, Deus vê tudo na dimensão, na dimensão maior. Tudo o que nos acontece, tudo o que está acontecendo no mundo, tudo o que a gente está vendo aí, tudo, qualquer notícia, seja sobre a pandemia, ou qualquer situação política, econômica, questões, assim, mundiais. Na nossa visão terrena, tudo é caos, tudo é guerra, tudo é problema, tudo é confusão, tudo é coisas, assim, sem soluções. Mas quem vive com a visão elevada, consegue ver tudo na dimensão também do Pai, porque o Pai revela os seus segredos aos seus filhos, e a pessoa é capaz de entender o que o Pai está fazendo com tudo o que está acontecendo. É capaz de ver em todas as situações que Deus está no controle, mesmo que humanamente, parece que está tudo fora do controle. Mas quem vê as coisas de uma forma elevada, consegue ver Deus trabalhando, trabalhando em tudo o que acontece, e a gente sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem tem a visão de águia não teme nada, não teme o inimigo. Quem tem a visão de águia está elevado sobre tudo o que é humano, tudo o que é terreno. Tem outras preferências, alcança sempre algo mais alto, mais elevado, algo maior. O Senhor está também nos convidando a ser desse jeito, a alçar voos mais altos na divina vontade, a não ficar preso às situações que acontecem, a não ficar preso aos gostos terrenos, aquilo que passa, não se saciar mais desse alimento, mas buscar um alimento novo, um alimento que dá vida, um alimento que dá sentido para a nossa vida, o alimento de viver na divina vontade e não mais se alimentar daquilo que é terreno. Então, nada pode atingir quem está no alto, quem vive no alto, quem vive com o Pai, quem olha para Deus, quem está em direção a Deus. Nada pode ofender essa pessoa, nada que acontece pode tirar a alegria, a paz nessa alma. Então, diante de tudo o que nos acontecer, quanto mais elevado o nosso espírito estiver, mais e mais a gente vai ser feliz, vai ser alegre, mesmo diante das dificuldades. Nada vai poder cortar nossas asas, vamos dar voos cada vez mais longos, porque vamos estar cada vez mais desprendidos das coisas terrenas. Então, não é possível mais se ofender, não é possível mais se prender a coisas passageiras e nem a afetos humanos, nada, porque já se sacia com Deus, já se sente saciado das coisas que é de Deus. E isso não nos afasta dos outros, ao contrário, isso nos torna muito mais leais ao nosso próximo, mas não na dimensão humana, na dimensão divina, olhando para o semelhante em Deus, olhando para a nossa família em Deus, cuidando da nossa família em Deus, com uma pureza de visão, tendo amor a Deus e amor a próximo na mesma direção, é um amor que é extraído de Deus, a forma de amar e a forma de demonstrar toda é extraída de Deus, porque é o próprio Deus que ama dentro de nós, em nós, para nós, é o próprio Deus que vai se mover em nós, a indireção do outro, então a gente não vai ao outro para buscar nenhuma recompensa, não vai ao outro pelo outro em si, ofertando o nosso eu, o nosso ego, não, não temos nada para dar de nós mesmos, mas a gente vai para levar o amor de Deus, para levar a vontade de Deus na vida dos outros, mesmo que a gente não fale nada, só com o nosso olhar, só com o nosso carinho, com a nossa doação, mas que tudo seja feito na ordem divina, quando Deus quiser, da forma que Deus quiser, então nada disso pode tirar a alma de Deus, porque a alma que para de viver para si mesmo, que deixa de viver também em função do outro, que vive só em função de Deus, não se prende a ninguém, ela consegue estar no meio das pessoas sem ser presa às criaturas, ela consegue servir às pessoas sem viver na escravidão da criatura, sem esperar nada em troca, nada também que ela recebe de qualquer benefício para ela ter algum valor, a não ser se ela pegar aquele benefício e direcionar ele para Deus e dar para Deus, porque ela não quer nada para si, então o Senhor vai nos ensinando a não querer coisas para nós, a sermos totalmente desapegados, que o nosso bem seja só o amado, seja só Jesus, e a gente vai viver a nossa vida sabendo que é uma passagem e que a nossa vida, ela tem que ser sempre esse voo para o alto, que a gente tem que estar sempre inclinado para Deus, nada do que é humano pode realmente nos alimentar de verdade, então a gente vai começar a sentir repugnância por outras coisas, diferente daquilo que é divino, a gente começa a sentir repugnância pelas coisas que antigamente nos dava prazer, para que a gente possa sentir só desejo de Deus, só Deus seja o nosso alimento, o nosso consolo, a nossa fortaleza, o nosso descanso, o nosso tudo, e que ao satisfazer qualquer necessidade dos outros, a gente entende que a gente está satisfazendo é o próprio Deus, em cada um, não a pessoa em si, mas o próprio Deus, então a gente não vai precisar de ficar com medo de onde o Senhor nos levar, onde o Senhor quer que a gente esteja, a gente pode fazer o bem em qualquer lugar, pode pensar em ir no pior lugar, pode pensar em entrar numa favela, entrar no lugar onde ocorrem muitos pecados, não se precisa ter medo, porque se vê e se sente como o próprio Deus, porque Deus nos inspira e nos fortalece, e quando o nosso ser está todo dominado por Ele, não tem perigo nenhum, não tem perigo nenhum, porque a gente deixa de existir, até as nossas opiniões sobre as situações, as nossas preferências não existem mais, então a gente vai onde o Pai quer, onde é necessário, e ali também, assim como Deus se sacrifica pelos outros, a gente também é capaz de sacrificar, abrindo mão de nós mesmos, abrindo mão, talvez até de uma visão que a gente tem humana, de querer proteger a nossa imagem, de não querer entrar em lugares onde a gente sente vergonha, repugnância, de talvez a nossa imagem diante de alguns pode ser prejudicada, pessoas que vão nos olhar e nos julgar, e nos olhar com olhos humanos, e julgar a nossa reputação por estarmos nesses lugares, mas se Deus quer, a gente não tem que ter medo de nada, é Deus que está em nós, então, aonde a gente for, é Jesus que está em nós, então precisamos ter medo, então, quem tem olhos de águia, vê as coisas com pureza, vê as coisas com olhar, de Deus, o amor de Deus, o amor ao próximo, mas na direção certa, na direção que Deus quer, numa visão reta, então, não entra maldade, não entra julgamento, não entra nada disso, porque Deus reina nessa visão, vamos pedir ao Senhor para nos dar essa graça de ser como águias, que voa livre, que voa alto, que não para, que não se perturba, que passa por inúmeras provações, e dores, para se renovar, para poder alçar novos voos, assim são os testes na nossa vida também, que Jesus vai nos dar, vai doer bastante, muito, porque morrer para a nossa vontade, dói muito, morrer para os nossos gostos, pelas nossas preferências, dói muito, mas esse processo doloroso, é um processo de cura, um processo de libertação, de liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, é o Senhor nos chama a voar alto, sem medo, sem ter nenhum tipo de preconceito, deixar Deus trabalhar livremente em nós, e fazer o que Ele quiser, para que Ele possa reinar, dá-nos essa graça Jesus, de não ter medo do Senhor, de não ter medo de deixar a Tua divina vontade operar em nós, porque às vezes colocamos obstáculos Senhor, às vezes a gente tem medo do que o Senhor vai fazer, a gente tem medo de perder coisas, pessoas, dá-nos a graça Senhor, de ter Senhor Jesus, uma reta intenção, uma abertura de coração Senhor, uma confiança tremenda em Ti, uma confiança Senhor, que não vacila, uma confiança Senhor, que te deixa agir e operar, na forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, dá-nos essa graça Senhor, de cada vez mais a gente saborear, e mastigar, aquilo que é bom para a nossa alma, e rejeitar Senhor, todos os alimentos terrenos, todas as coisas Senhor, que não pode nos saciar, que não pode nos nutrir, que não pode nos tornar Senhor, como cópias vivas de Ti, ajuda-nos Senhor Jesus, a descartar aquilo Senhor, que não tem realmente valor para nós, e Senhor, abrir mão Senhor Jesus, para que possamos receber aquilo que não passa, aquilo Senhor Jesus, que vai realmente dar sentido para a nossa vida, para nos fazer voltar para a ordem do primeiro amor, a ordem que o Senhor nos criou, o real propósito, que o Teu reino comece em nós, para se estender em todo o mundo Senhor, Amém, obrigada Senhor, glórias e glórias a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, Amém, Fiat. Amém.